Oi meninas, tudo bem? Então eu vim só dar um recadinho super rápido pra vocês. Eu tô pensando em gravar vlog agora no mês de junho, todos os dias pra vocês. Então eu vou gravar e não vai ter edição, eu só vou juntar um vídeo no outro pra mostrar meus vídeos pra vocês, o meu dia pra vocês, esse tipo de coisa que eu sei que vocês gostam. E como tá bem corrido pra mim, esse mês de abril mesmo foi super... de maio, quer dizer, eu tô viajando, de maio foi super, super, super corrido. Eu não consegui gravar direito pra vocês, editar e tudo mais, e vai continuar assim, provavelmente. Esclarecendo algumas dúvidas das meninas, eu tô trabalhando de novo na programa Leilões, então eu trabalho viajando no Brasil inteiro e tá bem complicado, mas eu não quero abandonar vocês porque são mais de 7 mil inscritos já, e comentários todos os dias e tudo mais, então eu vou trazer sempre o computador pra estar respondendo todos os comentários pra vocês. E é isso, eu vou tentar filmar pra vocês todos os dias, carregar vídeo todos os dias, e espero que vocês gostem dessa novidade, eu tô aqui deitada, inclusive viajando, eu estou em Pato Branco e estou indo embora amanhã, que é dia 1º. Então eu espero que vocês gostem dessa novidade, se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, divulguem, compartilhem pras amigas e tudo mais, tá bom? É isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!